O dia mundial do café é celebrado anualmente no dia 14 de abril. O café é homenageado por ser uma bebida adorada por todo mundo, seja ele carioca, pingado, caputino, americano ou expresso. O café é uma paixão mundial, sem dúvidas. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Estabelecimento, o Brasil é considerado o maior produtor e exportador de café do mundo, seguido do Vietnã e da Colômbia. O café, quando consumido da maneira correta, umas quatro vezes ao dia, auxilia na concentração. E vale lembrar que a cafeína, utilizada da maneira correta, pode evitar depressão e o mau humor. Então, vai um cafezinho aí?